Os prefeitos eleitos e reeleitos da planície litorânea participaram no último final de semana em Parnaíba de um encontro realizado pela TV Antena 10, afiliada da rede Record no Piauí. Na ocasião, o diretor executivo da TV falou sobre a programação e os projetos da emissora para 2017. Esse é um momento marcante para a TV Antena 10. A gente, quando tem uma oportunidade como essa, a gente constata que o trabalho que a gente vem realizando está sendo bem feito. A gente precisa sempre aprimorar, melhorar, evoluir, crescer. A gente está atento a isso, mas a gente vê que a gente está no caminho certo. Então hoje o que a gente está vivenciando aqui é uma colheita de todo esse trabalho que a gente pretende levar adiante. Eu estou particularmente muito feliz. A TV Antena 10 está praticamente em todo o Piauí. Dos 224 municípios do estado, 208 recebem o sinal da emissora. Que durante cada ano tem se destacado com uma programação diferenciada. E tem levado aos municípios piauienses eventos culturais. E aproximado os apresentadores e repórteres dos telespectadores. Em 2017, de acordo com o diretor comercial da emissora, a meta é levar os eventos culturais para todo o Piauí. A ideia de criarmos estes encontros, que como você bem citou, este é apenas o primeiro, vamos rodar todos os territórios do Piauí, é fazer este intercâmbio, este network com estes legítimos representantes do povo. Colocando a TV Antena 10 à disposição da população para levar as principais informações das cidades dessa região. É evidente que dentro dos padrões da TV Antena 10, no padrão de compromisso com a população, de compromisso com o nosso telespectador, da qualidade, da informação correta, mas sobretudo da prestação de serviço. Durante o encontro, os novos prefeitos ressaltaram a importância da iniciativa da TV Antena 10, de poder reunir os futuros gestores para conhecer de perto os projetos de uma das emissoras mais conceituadas do estado. Esse é um momento democrático, um momento histórico para o Piauí. Eu creio que todos os meios de comunicação do estado do Piauí devam se aproximar mais dos gestores, para que possam ajudar os municípios e os gestores não a administrar, mas que eles possam, com as suas ideias, levando o nome do município, levando as ações do gestor para todo o estado do Piauí, principalmente o foco maior para a sua cidade. Não adianta a gente fazer um trabalho nos municípios, a gente está fazendo um trabalho esse, a cidade, se não tiver divulgação. Então, quero aqui parabenizar a atitude da Antena 10, que isso pode ter certeza que nos dá um respaldo muito grande, e nos dá um ensinamento para que a gente possa, futuramente, não errar mais o que a gente errou nesse primeiro mandato. Parneibe é a mais importante cidade desse Brasil, por isso que nós estamos aqui. O evento foi realizado no restaurante Mangata, um dos mais charmosos no litoral. No encontro, além dos prefeitos, dos diretores da emissora, estiveram presentes ainda os apresentadores Luiz Forte, que comanda o Balanço Geral Manhã, Pedro Alcântara, do Conversa Franca, e Arnaldo Ribeiro, apresentador do Cidade Alerta Piauí.